O caso do homem da madrugada, ele é suspeito, gente, de furtar vários estabelecimentos aqui da área central da cidade. Olha o gatuno aí, cadê? Cadê? Cadê o dito cujo? Chama aí o Zeca da Barbina que eu quero ver agora. Olha lá, olha lá, rapaz. Olha lá, não é assombração não, tá? É o bandido mesmo. De acordo com a Guarda Civil, durante o patrulhamento pelas ruas centrais, a equipe foi informada sobre um furto de uma loja na rua Rio de Janeiro. O rapaz percebeu a aproximação da viatura e jogou a mochila ao chão. Os agentes encontraram dentro dessa mochila coleiras para cachorro, uma calça jeans e três bermudas. Próximo dali foi encontrado um saco de ração para cães de 15 quilos, estava em uma lixeira. O rapaz foi depositando coisa para tudo quanto é lado, segundo consta. Olha aí a imagem da rua. E aí o que aconteceu? Os guardas municipais saíram em rastreamento. E eles constataram que um pet shop próximo do local estava com a porta arrombada. Do local uma televisão foi encontrada, né? Só que a TV, gente, o aparelho estava perto da igreja de São Benedito. A polícia então foi acionada e após questionamento o suspeito confessou o arrombamento e a participação em outros furtos ocorridos aqui na cidade. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia junto com os materiais apreendidos. Vejam só vocês. Vejam só vocês. Ele foi preso. Será que tem... Você sabe que essa semana e a semana passada nós falamos de muitos casos nesse miolo ali do centro, né? Prefeito Chagas, Rio de Janeiro, Assis Figueiredo, né? Rio Grande do Sul também teve caso. E aí, será que esse rapaz tem envolvimento? Ele vai ter que agora se explicar aí com a justiça. Mal acabado, safado, sem vergonha, vai trabalhar vagabundo. Fica dando prejuízo para as pessoas de bem. A gente sabe da dificuldade que o comércio tem em pagar, inclusive, o aluguel, que é muito caro na área central. Aluguel na área central não é para qualquer um. É muito caro, realmente. E aí vai um bandido desse durante a madrugada. Ainda deixou a TV perto da igreja. Eu até achei que era um pagador de promessas, né? Ah, eu vou levar uma TV para o São Benedito. O São Benedito não assiste. O único programa de TV... Pode voltar comigo aqui na 2? O único programa de TV que o São Benedito assiste, Pedro, é o Plantão 47. Nesse horário, ele está de plantão das 7 às 8h30 da noite.